Eu te louvarei, Senhor, de dor, meu coração Eu te louvarei, Senhor, de dor, meu coração Na presença dos teus, diz a ti, cantarei louvor Porém, a presença dos teus, diz a ti, cantarei louvor Porém, eu te louvarei, Senhor, de dor, meu coração Eu te louvarei, Senhor, de dor, meu coração Eu te louvarei, Senhor, de dor, meu coração Louvor Porém, a presença dos teus, diz a ti, cantarei louvor Porém, eu te louvarei, Senhor, de dor, meu coração Amém Amém Amém